Fala galera, beleza? E eu sou o Luiz, e sejam bem-vindos ao próximo episódio de Minecraft nas nuvens. E a gente tá sozinho hoje, galera. Não tamo totalmente sozinho, a gente tá cagando... Aê, galerinha do YouTube! Tô aqui, tá sozinho, dá um... Deleet! Não, pera... Deleet! Oh, que olho que é esse, Deleet? O que acontece? Eu tava espiando o seleno da MobTap, aí você foi tomar banho, aí eu fiquei assim, véi! E que boquinha que essa é essa boquinha de batom? Probeu de batom da minha mãe. Hoje, eu apareci aqui porque você prometeu pra mim que você vai ensinar a fazer os vídeos seus. O vídeo é esse aqui, né? Ó, um pouco de galinha. Então, você quer aprender a fazer os vídeos igual o meu, né? Que é igual o adubo, né? Isso, é que o meu vídeo é o adubo. Eu coloco ele aqui e ele cresce, que é deixando todo mundo feliz. O seu é um pouquinho mais difícil, o seu é tipo essa madeira aqui no Void. Não serve pra nada. Então tem que se esforçar muito. Será que você perde os vídeos só de te derrubar no Void? Não sei, você quer testar? Você quer ficar só com o item no inventário pra ver o que acontece? Verdade, vamos lá, vamos lá, vai, vê. Cara, quanto de XP você tá? Tô com quatro. Ah, então não, espera que você tá sem XP, vai que a gente vai precisar pra alguma coisa. Mas, ó, Delete, nesse vídeo eu aprendi a fazer uma coisa, que é muito legal. Lembra aquelas caixinhas que a gente abre que vem umas coisas infinitas? Ah, aquelas do Chase, não é? É, eu aprendi a formar elas. Mas, isso foi uma dica que o nosso maninho, o Rafa Tintin, que mandou pra gente. E é um maninho que tá ajudando muito aqui nas ideias do Sky Odyssey. Então, ó, um salve pra você aí, mano, Rafa Tintin. Salve, Rafaão. É nóis. Aí, mano. E se também quer um salvão aqui, mano, ó, comenta a ideia aqui no vídeo, né, galera? Comenta aqui nos comentários aqui, ó. Comenta aí que nós é iniciante no Sky Block. É, comenta nos comentários, entendeu, galera? Comenta aí na descrição aí. Delete, ó, tá vendo bem aqui onde a gente tem esse buraco que a gente coloca as galinhas? Sei. Faz uma porta de cerca, por favor. Uma portinhola? Olha, Gê, você tem comida aí? Me dá uma comida aí, velho. Você tem que parar com isso. A gente tem MC aqui infinito, Delete, dá pra pegar comida. Mano, mas eu não falei nada demais, mano. Eu achei... Tem. Tem que parar de pedir as coisas. Fez a portinhola aí, amigo? Vou fazer aqui, deixa eu pegar a madeira. Faz rápido. E, ó, eu tava olhando aqui, a gente tem muita galinha que a gente não vai usar. Cadê as 10, 10? Olha, Gê, pera aí. Nossa! Pô, eu tô com zero de MC aqui, velho. Sério? Calma aí. Coloca alguma coisa. Calma aqui, coloca. Fica lá em cima. Em cima da Transmutation, não é? Não, fica lá em cima na esquerda. Coloca aí pra ver se você ganha o MC. Ganhei. Quantos MCs você tem agora? Agora eu tô com 700, ué. Mas os seus itens estão salvos ainda? Os meus itens estão tudo, estão aqui salvos. Ah, menos mal, então. Vai que você ficou assim no último vídeo. Ó, Delete, faz a portinhola aí. E, ó, Delete, eu fiz aqui sem mostrar no vídeo, mas a nossa galinha 10, 10, 10 vermelha tá rendendo muito corante vermelho. E eu tô colocando tudo aqui como MC. Mano, eu quero um pouco de MC, velho. Você vai ter que dividir os MCs comigo, mano. Porque eu tô sem nada ali, gente. Ó, então eu vou te dar um pouco de MC aqui. Calma aí, deixa eu pegar um pouco de MC. Pega ali a portinhola ali, ó. Dropei pra você. Ó, toma. Um pega isso aqui. Vai dar muito MC. Toma, Delete. Eu perdi meu MC pela metade. Dá muito MC essa porra. Caraca, agora sim, velho. Agora eu posso fazer as coisas que eu quero aqui. Sim, Delete, ó. Eu descobri muita coisa legal pra esse vídeo. Deixa eu guardar essas porcaria aqui tudo no meu inventário. Pronto. Agora você vai gostar, Delete. Eu vou pegar todas essas galinhas aqui que a gente não usa mais, ó. Essas duas aqui não, ó. Essas duas aqui de osso e de flint ainda não que a gente pode usar elas, tá bom? Vou pegar essas vermelhas aqui, essas normal. Pronto. O que você vai fazer, velho? Calma, calma. Ó, eu vou colocar elas aqui. Mano, LG, você vai matar tudo, LG? Vou. Não, mano. Tadinha, velho. Mas elas aqui não tem utilidade. Só as outras aqui tem. Na real, ela tem uma utilidade que é ajudar a gente, Delete. Você vai jogar. LG, foi umas galinhas de ferro ali que eu vi. Você vai jogar fora também? A gente já tem mais de ferro mó boa, não precisa dessa aqui mais não. Ó, você vai gostar, Delete, vai gostar. Vem sua cara mesmo, né, LG? Você aproveita dos outros e depois joga fora, né, LG? Você não para de falar, você vai ser o próximo. Sai, sai. E você já fez isso comigo? Nossa. Delete, elas vão me matar! Você ferrou. Sai é o Karma. É o Instante Karma, LG. Vai, sua cara. Não, agora eu mato é todas. Que isso? Instante Karma. Olha sua cabeça ali rodando, velho. Você tem uma picareta aí, Delete? Não. Deixa eu pegar aqui, pera aí. Errou, você ferrou. Toma. Como é que recupera? Ah, entra, entra, pula ali em cima e aperta shift. Ah, ah, cuidado, eu não aguento a sua mão. Tá, Delete, você vai ter que matar as galinhas. Pula ali. Cadê sua, cadê sua... Mata elas, Delete. Você fez um buraco muito fundo, velho. Você também é burro. Ah, vai, é mesmo? Pode pedir no T-Quase, você viu? É, vamos matar tudo pra pegar todas. Depois eu tenho que recuperar a Mositis daí. Pula lá, eu acho que já dá pra pular sem morrer. Ainda não, eu exponei bastante. Legal isso, né, Delete? Mano, você é muito boa, velho. É o Instante Karma. Eu não sabia, louco. Instante Karma, foi matar as bichinhas, as bichinhas matou o C, você enferrou. Aê, LG, pula aí. Pronto. Dá sua mão, dá sua mão aqui. Ah, calma. Dá sua mão aqui. Tá, vai. Puxa. Não foi. Deixa eu sair aqui, Delete. Ah, calma. A gente tem que pensar melhor essa farm aqui de galinha. Mas por enquanto... Eu acho, deixa eu ver. Se tiver um mod aqui, dá pra fazer um matadouro... Matadouro automático, sabe? Então os mods aí é muito bom, velho, com isso. Se você tiver alguma sugestão aí, a gente pode fazer uma mini trap com slab também, né? Qualquer coisa. Delete, antes disso, esse não é o objetivo do nosso episódio, não. Nesse episódio, a gente vai fazer o gerador de carvão, Delete. Já fez? De madeira? Tá bom, certo. Caramba, LG, sua cabeça tá tremendo, velho. Tá? Pra mim, tá normal, pra mim, tá normal. Que que é isso aí? Ah, ah, você vai gostar. Ah, tem uma mini mob trap pras galinhas, né? É, tá inteligente, Delete. A gente podia fazer um pistão, tá ligado? Que espreme as galinhas e mata tudo. Mas eu acho que a gente tem que matar, né? Ó, mas agora vai, deixa eu gravar. Nossa, as galinhas tá pretas, né, velho? Você viu? É por causa que não tem sol, né? Matar é tudo, Delete. Vai, vai matando aí. Ah, bem melhor assim, LG. Melhor do que pular aquele buraco, velho. Vai, mata aí, mata aí, mata aí, vai. Não para, não. Olha, tu troppou um slimezinho ali, LG. Me cabia. Me cabia. Me cabia. Olha ali, olha ali, voando, mano. Aqui, LG. Onde? Volta aqui. Ele não tem vida. É um fantasma. Mas eu quero matar ele. Aí, troppou. Como você matou ele? Não sei, troppou o quê? Tá, a gente pegou algum item? Pô, tô com dois ferros aqui, velho. Você pegou do outro crate, não? Não peguei, não. Não peguei um pouco com ferro aqui. Não? Eu peguei um pouco. Ó, eu tô com bastante, Delete. Ó, eu vou te dar um desse, metade desse e uma desse. Vai, abre aí. Vamos ver o que a gente ganha. Alguém? Alguém uma vara de pesca, Delete. Eu ganhei aqui um Brawl Ship Meringue. Ah, um cogumelo. Uh, ganha alumínio, Delete. E um bar de ferro. Uh. Tem uma tocha, nada a ver. E o que é isso, Delete? Abreu tudo aí? Ganhou uma cenoura. Olha aqui o que eu tropei. O que é isso? Você sabe? Deixa eu ver. Black Lotus. Ah, é aquela folha de lótus do Botânia. Essa aqui serve pra gente mexer com o Botânia. Hum. Se vocês querem que a gente mexa no Botânia, vocês comentam aí, né? Ó, Delete, o último vídeo já bateu a meta, hein? Você vai ter que cantar Pabllo Vittar hoje, hein? No finalzinho. No finalzinho eu canto, vai. Então, vocês que vocês aí veem cantando, vocês que o vídeo tá no final aí. Quero ver, hein? Ó, e se esse vídeo também bater 5 mil likes, eu vou cantar alguma coisa no próximo episódio ou fazer algum desafio que o Delete quiser, né, Delete? Ah, você vai cantar, mas você vai cantar outras músicas aqui. Eu vou escolher você também, ó. Porque você escolheu a música sem me consultar. Não tô gostando disso aí, não. Não tô gostando disso aí, não, Delete. Eu vou escolher o desafio. Tá, mas Delete, a primeira parte de hoje já foi. Agora a gente tem que fazer um Goal Generator. Goal Generator. Deixa eu ver aqui como que faz. Ó, tem um do RF Tools, que faz com o Machine Frame, que usa muitas coisas que a gente não tem. E tem um que é do Actuality. Actuality. A Palash Edition, não é? É isso? A Palash Edition. A X-X-X-X-X-X-X-X-X, galera. Que ele faz com pedra, carvão e Iron Casing. O Iron Casing precisa de Black Quartz, o que consegue como. Olha, gente, mas eu acho que o do RF Tools é o mais bonitinho. Mas tem que ver o que a gente consegue fazer, né, Delete? Deixa eu ver. Mas é a mesma coisa, basicamente. Certeza? Ah, o do Actuality Edition, a gente vai precisar de Black Quartz, gente. A gente não tem Black Quartz. Você tem Black Quartz? Eu acho que tem na loja. Deixa eu ver aqui. Ó, ele tem minério de Black Quartz. Eu posso comprar um. Compre pra ver que bicho vai. Ah, comprei. Ele tem MC? Tem. Vamos salvar ele aqui, né? Deixa eu pegar de volta. Ele coloca na fornalha pra esquentar? Vamos ver, Delete. Eu acho que é assim que se consegue o Black Quartz. Não é de quebrar. Espera, tomara. Vamos ver. Ah, porque a gente não tem como de minerar ele também, né? Então acho que é o jeito certo. Ó, conseguimos, conseguimos, conseguimos. Deixa eu esquentar aqui pra salvar. O mais difícil, não conseguimos. Tá, o que mais a gente precisa? Deixa eu ver aqui. Iron Casting. Vai, Delete. Vou falando, você vai pegando. Quatro gravetos e eu vou pegar os quatro ferros. Você pegou os quatro gravetos aí, amigo? Peguei, toma. Vai pra aqui pra mim. Iron Case enfeito, Delete. Ah, o que você quer? Fala. Eu vou fazer o seguinte. Vou aproveitar que você vai fazer esse Call Generator. que eu vou plantando bastante de madeira pra gente fazer carvão, tá ligado? Porque geralmente ele vai gerar energia com carvão, não é verdade? É, Call Generator. Então, olha aqui, calma, calma. Antes de você fazer os carvão, eu preciso perguntar uma coisa pra você. Diga. Você já levou um tapa hoje? Você que vai levar pra mim. Delete, não cai! Você é bom, mano. Você quase me matou, extraordinário. Vai plantar, vai plantar. Fez o machado? Toma aqui, machado. Tá, eu preciso de pedra. Eu tenho uma pedra aqui, não tenho? Faz um machadinho aí pra mim. Eu tropei pra você, Bobo. Você não pegou? Trocai, já peguei. Achei que ia ser bem difícil, mano. Mas foi bem fácil. Ainda bem que dá pra comprar as coisas na loja, né, velho? Que da hora. Fizemos uma quest ainda por cima, Delete? Isso quê? Uma quest? Sim. É, porque é o primeiro gerador de energia da base aqui, não é? É. Gente, toda vez que a gente tá abrindo o mapa, as quests estão sendo desfeitas. Aí, olha aqui, dá pra pegar o prêmio de novo. Então, se alguém souber algum jeito de eu arrumar isso, ou de colocar as minhas quests junto com a do Delete, que não bugue, por favor, comenta, tá bom? Porque senão a gente vai ter que ficar pegando coisa toda hora e descontando, dá mó trabalho. Mas, então... De enquanto, a gente não tá pegando nada, não, galera. A gente vai jogar honestamente aqui, beleza? É, então se vocês poderem ajudar aí falando, ia ajudar muito. Mas, então, Delete, tá feito aqui o nosso gerador de carvão. Eu vou colocar ele do lado aqui, eu acho que do lado serve. E deixa eu ver como que funciona ele. É só colocar carvão. Você pegou madeira aí pra fazer carvão? É, deixa eu pegar aqui um carvãozinho aqui, peraí. Eu tenho um carvão salvo, deixa eu ver. Uau. Tá gerando... Eu não salvei. Peraí, tá gerando cristal fluxo? Que negócio que é isso aqui? Onde? Não, é aqui na máquina aqui, ó. Olha, ele tá gerando... Quando você colocar aqui o mouse na barrinha, ele tá aqui, ó. 180 de 60 mil cristal fluxo. Ah, é a energia que ele gera, mas outra máquina aqui tá convertendo, olha. Cadê? Ah, tá transformando em KRF. Beleza, ainda bem que tá dando certo, já tá fazendo a energia. Então, peraí, deixa eu pegar mais carvão aqui. Eu só dei carvão pra duplicar, vou fazer um pack. Faz aí. Será que se colocar mais gerador gera mais rápido? Cara, ele gera, ele gera sim. Se você colocar um em cima aqui assim, vai gerar também. Vai ser energia de dois gerador pra um só. Ó, a gente tem 2.049 coins. 2.049. E agora? Eu tenho 3.000, ó. 2.050. Subiu. Ó, tá 8. Vamos ver quando bater 100%. Tem que subir 1. LG, necessariamente você não precisa fazer outra dessa aqui. Dá pra você duplicar no Transmutation, não dá? Tá funcionando! Tá funcionando, Delet. Qual que dá pra... Essa aqui? É, não dá pra você duplicar esse gerador? Não, eu não vi que ele tinha MC. Deixa eu quebrar aqui. Nossa, mas é meu MC. Deixa eu duplicar aqui pra ver. Só faz mais um só pra colocar do lado pra ficar bonitinho e já era. Ah, mais um nada. Você é louco, Delet. Você vai ficar louco quando você ver o que eu fiz. Você fez um 5. Não! Nossa, eu fiz 7 e 5, Delet. Eu juro. Credo, mano. Eu acertei, eu sou louco demais. Você tem picareta de ferro aí, Delet? Você tem morando aqui? Não tem, velho. Deixa eu ver aqui. Não, pega na galinha de ferro, então. Ela deve ter aqui ferro sobrando. Ó, 15 ferros. Vou fazer uma picareta pra mim. Você quer uma também? Claro que eu quero ficar a menina com a mão aí. Tá bom, toma aqui, vai. Mas não... Só vai na Transmutation Table. Eu pego a de ferro e começo a quebrar a cair de pedra, Delet. Mas dois que... Nossa, que bloco duro, Alixê. Parece um Bedrocks aqui, velho. É, parece uma Obsidian, eu acho. Ó, mas, Delet, a parte boa é que a gente vai começar a gerar coins e a gente pode fazer uma geração maior, né? Ia ser legal, né? Alixê, mas peraí. Quando a gente gera o coins, esse coins vai lá pro shopping da loja, o dinheiro do shopping da loja? Então, eu testei aqui, foi pro meu. Eu quero ver se também vai pro seu, se vai dividido, se o nosso é junto, como que é. Você sabe abrir o shopping? Sim. Me dá aí a máquina. Vê quantos coins você tem no shopping, então. Eu tenho, acho que, ó, 0.03.73... Como assim, Delet? Eu acho que é 3.357 eu tenho aqui. E tem mais que eu, então? Eu sou mais rico. Eu sou rica! Tá, Delet, eu vou colocar pra gerar aqui. Faz aqui atrás, que é onde o animal tá fuçando muito. Mas eu quero ver ele aqui, ó. Tem que ter que arrumar ilha também. Ó, Delet, eu coloquei ele aqui no meio e ele não tá gerando porque não tem mais energia, né? Então, vamos colocar aqui, ó. 1, 2, 3, 4 e 5. Deixa um ali do lado pra ter espaço. Você pode fazer um pack de carvão, por favor, que faltou aqui? Vou pegar aqui, peraí. Pegou? Ó, só falta nessa daqui que eu tô embaixo. Só nessa aqui só? Só nessa, certo, coloquei. Aí, deixa eu ver se tá indo rápido agora. Aí, olha lá. Ô, logo, tem uns 10% por vez. Não, eu tô ansioso pra ver o que isso aqui vai dar. Será que vai dar aquelas moedas de 1, 5? Tá dando já, olha aqui, ó. Eu vou no shopping, olha aqui, ó. 71, 72, 73, 74. Você tá subindo sem parar, Delet, dinheiro. Tamo rico, mano. Mas, gente, pra mim não tá dando não, né, gente? Eu quero dinheiro também, caramba. Será que ele só dá pra mim? Mas, no pior dos casos, a gente vai aprender a juntar nosso dinheiro e nossos negócios, né, Deletinho? Ah, qualquer coisa você compra, você sempre vai tá comprando as coisas. Não precisa também eu ter dinheiro, não. É verdade, mas a gente mora junto, então tudo que é meu é seu, tudo que é seu é meu. A gente tá junto aqui nessa ilha, parei de fazer um bagulho louco, né, Deletinho? Bora lá, o que que nós vamos fazer aqui mais aqui, Deletinho? Vai, 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 vamos lá. Agora a gente vai usar os nossos coins ao nosso favor, Deletinho. Não, compra, Deletinho. Eu quero um carro de controle remoto. Vem comprar uma coisa melhor carro de controle remoto, mano. Eu quero uma boneca da Barbie. Melhor! O que que foi, mano? Deixa eu ver o que tem na loja aqui. Eu não vou te contar, né? Vai ser só no próximo episódio. Então, se você quer ver amanhã isso, deixa o like aí. 5 mil likes eu faço um desafio. E se bater 5 mil likes ainda hoje, que eu acho impossível, a gente posta um vídeo hoje.